Bom, a Valdo Açaí disse que nunca esteve em Brasília. Bom, teria problema nenhum se ela não fosse funcionária por muitos anos da Câmara Federal através do mandato do então deputado Jair Messias Bolsonaro, não é mesmo? Vocês lembram do debate presidencial de 2018 que o Guilherme Boulos perguntou sobre essa senhora, a Valdo Açaí? O Boulos perguntou para o Bolsonaro em pleno debate se ele conhecia essa tal de Valdo e ele não soube responder. Ela era funcionária fantasma. E pasmem, depois da denúncia do Boulos, toda a imprensa noticiou, ela ficou famosa. Ela inclusive saiu candidata vereadora aproveitando os 15 minutos de fama. Essa gente não tem escrúpulos, cara. Pois é, o inquérito que apura esse crime, porque é crime, viu? A gente acaba relativizando, mas é crime sim, é roubo do dinheiro público. E esse inquérito está rolando aí. E essa semana, a Val foi depor lá no Ministério Público Federal e disse que nunca esteve em Brasília. O resumo da ópera é que Bolsonaro não vai ter outra saída a não ser fugir do Brasil. Porque esse cara vai ter tanto processo, tanto processo para responder, que vai ser uma chuva de condenações toda semana. Esse malabarismo todo que ele faz aí na Polícia Federal, acaba assim que ele sair do governo. A proteção que o criminoso procurador-geral da República, o tal do Augusto Aras, dá para o Bolsonaro, também acaba no exato momento que ele perder as eleições. Aliás, essa semana foi terrível para essa turma aí, né? O ministro da Educação foi pego numa gravação assumindo que negocia dinheiro público com os pastores em nome de Bolsonaro. Um áudio asqueroso que ilustra exatamente o que é o governo Bolsonaro. Um bando de ladrão. A semana está sendo difícil para essa gente, cara. O Telegram finalmente foi enquadrado. Vão ter que cumprir as mínimas regras para poder operar aqui no país. Isso é um tiro na espinha dorsal do bolsonarismo, que sobrevive agonizando através de mentiras espalhadas por esses canais, como o Telegram ou o Telegram. Não é à toa que eles surtaram. Bolsonaro estava guspindo marimbondo, velho. A deputada Carla Zambelli gravou uma live espumando, pedindo para Deus forças para continuar. Aliás, eles usam o nome de Deus numa tranquilidade, num cinismo de cair o cu da bunda. O cerco está a cada dia maior em cima dessa gente. A Jovem Pan, que é um braço do bolsonarismo, processou a ITBO, o Gregório Duvivier. Tomou uma invertida da justiça. E pior, a TV Jovem Pan é um fiasco, traço de audiência. E o ex-procurador federal que foi condenado a pagar uma indenização para o Lula por conta daquele ridículo PowerPoint? Já não bastasse a vergonha que ele passou na época, apresentando esse material aí, quase que infantil, na estética, mas, acima de tudo, um organograma ridículo, que o mundo jurídico ficou abismado, com tamanha disfarçatez. Ali, na verdade, estava a prova do nível técnico e precário desses caras. E, acima de tudo, que eles não tinham provas nenhuma contra Lula e que tudo era, sim, uma peça publicitária para tirar Lula das eleições. E conseguiram. Só que agora chegou o momento deles começarem a pagar pela desgraça que eles enfiaram o Brasil. Dallagnol, Moro, os outros procuradores e procuradoras, delegados da Polícia Federal, delegadas, vão todos responder pelo que fizeram. O Zanini, advogado do Lula, já disse, foi aberto um precedente bem interessante com essa sentença. Assim como a turma do Bolsonaro e ele mesmo, todos vão pagar pelo que fizeram. Já começaram e, a hora que a gente virar, de fato, essa triste história do nosso país, eles terão que acertar as contas com a justiça mais rapidamente. E vão pagar. A derrota de Bolsonaro muda a correlação de forças desse país. E aí nós iremos assistir cada um deles prestar contas a cada um de nós brasileiros. Porque, no fundo, no fundo, a maior vítima desses caras somos nós. O povo brasileiro. Fundamentalmente, os mais vulneráveis, os mais pobres. E será esse povo aí, vai ser esse povo que vai derrotar Bolsonaro nas urnas e depois assistir de camarote ele ir para a cadeia. Para o lixo da história. Eu, particularmente, não acredito que o Bolsonaro vai preso. Sabe por quê? Porque ele vai fugir, ele vai meter fuga. Eu não tenho dúvida. Sabe por quê? Porque ele é um covarde. Bom, se você gostou desse vídeo, siga a nossa nova fanpage do Facebook. Nosso canal do YouTube, Instagram, TikTok. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E, se puder, colabore com o nosso financiamento coletivo. A chave Pix está aqui também na descrição. Qualquer valor já ajuda e ajuda bastante. E, claro, acompanhe o nosso programa ao vivo, de segunda a quinta, às sete e meia da manhã, pelas nossas redes sociais, ao vivo. Olho no olho, cara a cara, sem meias palavras. Beijo grande. Se liga, Bolsonaro. Vai para a cadeia, meu irmão. Tchau. Tchau.